Apocalipse capítulo 3 Apocalipse capítulo 3 A partir do versículo de número 12 Diz assim a palavra do Senhor A quem vencer Eu o farei coluna no templo do meu Deus E dele nunca sairá E escreverei sobre ele o nome do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém Que desce do céu do meu Deus E também o meu novo nome Vamos lá Somente os vencedores Participarão das promessas de Jesus Mas como assim? E o chamão, uma vez salvo, salvo para sempre? Isso não é válido? Sim, claro que é válido Agora observe que o texto afirma A quem vencer Eu o farei coluna no templo do meu Deus E dele nunca sairá Ou seja, o salvo para sempre É válido para quem vencer Tá? Não tem esse negócio Eu aceitei a Jesus Agora vou viver do jeito que eu quero Agora vou viver do jeito que eu quero Se tenho que permanecer ou não Serve tudo com Deus Não existe nada disso Existe a parte que cabe ao homem Sim, tá? Para quem permanecer na fé Até o final da vida Não tem esse negócio Não tem esse negócio Não tem esse negócio Não tem esse negócio Não tem isso não Tem toda uma vida Para demonstrar que a nossa fé É verdadeira Tá? O ser poluna No templo de Deus Tipifica a vida eterna Pois se tal promessa pudesse ser anulada O templo não teria como se autossustentar Então, o que Jesus quis dizer? Eu vos farei coluna Na cidade do meu Deus Eu vos farei coluna No templo do meu Deus Ou seja, coluna é aquilo que sustenta Então nós somos eternos Isso está tipificando a vida eterna Na presença do nosso Deus Vamos lá Então, o ser do templo de Deus Tipifica a vida eterna Pois tal promessa pudesse ser anulada O templo não teria como se sustentar Vamos lá Continuando assim mesmo o versículo Escreverei sobre ele O nome do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus A Nova Jerusalém Que desce do céu do meu Deus E também o meu novo nome O crente vitorioso Ele será marcado para sempre Com os nomes mais sagrados que existem Que privilégio, hein? Ele está tão somente declarando Que ao que vencer Ele escreverá sobre ele o seu novo nome Com referência à parte final desse versículo Quando ele diz assim E também o meu novo nome Será escrito na vida dos vencedores Alguém pensa que Jesus Está querendo dizer Que o seu atual nome Será extinguido Todavia, Jesus não está dizendo Que terá o seu nome atual extinto Não é isso que ele está falando Ele está tão somente declarando Que aquele que vai vencer ao vencedor Ele escreverá sobre ele O seu novo nome Ou seja, um nome a ser somado E não um nome que será Substituído Aquele nome que Jesus já o tem Confirmando esta afirmação Nós compreendemos Que o nome de Jesus Foi adicionado ao encarnar-se E nem por isso Seu nome foi mudado Pois todos sabemos Que Jesus Ele nunca deixou de ser Conforme o livro de Isaías Capítulo 9 Versículo 6 Que diz assim E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe Da paz Então Não é porque Maria e José Teram o nome de Jesus Que Jesus deixou de ser Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade De príncipe da paz Ele continua tendo Todos esses adjetivos Como nome para ele Tá bom E para Elucidarmos o assunto Quando nos casamos Geralmente damos à esposa Um novo nome Isso não quer dizer Que o nome que ela tinha É extinto Não Ela Se ela chama por exemplo Maria da Silva Se casa com alguém Que tem sobrenome Bovolini Ela será Maria da Silva Bovolini Ela tem um novo nome Mas o nome que ela tinha Maria da Silva Continua É como Jesus Ele terá um novo nome Que será escrito Em cada um de nós Os vencedores Mas ele nunca vai deixar De ser Jesus E o que significa Jesus? Jesus Vem do hebraico Yeshua Yeshua Significa O Senhor que salva Tá? Jeová Salvador Vamos continuar Versículo 13 Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz Às igrejas Então O que significa isso? Atenção total Ao que o Espírito Está falando Nem ousem piscar Quando Deus Está se comunicando Com a igreja É por isso Quando você está na igreja Salva aqueles Que tem que olhar Uma criança Os diálogos Que às vezes Tem medo Que de alguma forma Se distrair um pouco Para resolver alguma coisa Com a questão da igreja Salvo estes Não pisque na igreja Não deixa que nada Furte a tua atenção Ouça o que o Espírito Está dizendo A igreja E se por acaso Você tem alguma função Na igreja Que às vezes Te tira a atenção Pergunte O que foi falado Assista o vídeo Os nossos cultos São todos gravados Chegue em casa Assista o vídeo Ouça o que o Espírito Diz a igreja Está bom Versículo 14 E ao anjo da igreja Que está em Laodiceia Escreve Isto diz O amém A testemunha fiel E verdadeira O princípio Da criação De Deus E ao anjo Da igreja Que está em Laodiceia Escreve Mais uma vez Jesus interessa Sua carta Ao pastor Da igreja Desta vez A igreja É localizada Em Laodiceia Irmãos Tem um movimento Aí Que já estão Com uma estimativa De 4 milhões De pessoas No Brasil Chamadas De desigrejados Pessoas Que se desligaram Da igreja Institucional Eles não querem Pastores Evangelistas Diálogos Missionários Eles não aceitam Toda disso Contribuições Todo o trabalho Que a igreja Institucional Realiza Eles são contra Tá Mas se você reparar Aqui ó E ao anjo Da igreja Que está em Laodiceia Escreve A igreja Congregada A igreja Tinha um líder Porque hoje Tem que ser diferente Não tem esse negócio Ou vê na minha casa Meu pastor Jesus Esquece Não foi isso Que Jesus Planejou Para a tua vida Você precisa Congregar Você precisa Fazer parte De um povo Que se reúne Que adora a Deus Que tem princípios Que tem um conjunto De doutrinas Que tem mestre Pastor Apóstolo Evangelista Teatros Músicos Cantores Tudo Disciplina Tem que ter um líder Um pastor Para disciplinar Então tudo isso É a igreja Do Senhor Jesus Não interessou A carta A todos Escreve Para aquele grupo Escreve Para aquela pessoa Não Escreve Ao anjo Da igreja Ao responsável Então existe sim Um guia Existe sim Um pastor Este é o propósito De Deus Para a sua igreja Tá bom Então vamos continuar Laodiceia Era uma cidade Que localizava-se A sudeste Da Filadélfia Próxima Colossos Recebeu este nome Em honra A laodice A terrível esposa Do rei sírio Antico II Era uma cidade Extremamente Próspera Então vamos lá Isto diz o amém A testemunha Fiel e verdadeira O princípio Da criação De Deus Isto diz o amém O amém Ou seja O assim seja Na verdade Ninguém pode Acrescentar Ou tirar Nada Do que Jesus Falar Jesus é o amém Ele falou Está falado Vamos lá 2 Coríntios Capítulo 1 Versículo 20 Por que Todas Quantas promessas Há de Deus São Ele sim E por ele O amém Para a glória De Deus Por nós Nele quem? Jesus Jesus é o amém É o princípio E o fim Antes dele Nada existe Depois dele Nada existirá Ele é Ele é Jesus Ele é o amém O alfa e o alfa O princípio O fim O primeiro Que há de ver O que é E o que há de ver Jesus Cristo É o amém Vamos continuar A testemunha Fiel E verdadeira Isso quer dizer O cumprimento De tudo O que jurou Deus Então Jesus É a testemunha Fiel E verdadeira Tudo o que Deus Falou Jesus sabe Porque ele é O filho de Deus Ele é Deus Continuando A respeito De Jesus ainda O princípio Da criação De Deus Ou seja Tudo se originou Em Jesus João Capítulo 1 Versículo 3 Todas as coisas Foram feitas Por ele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Ou seja Jesus É o Criador Jesus É Deus Tudo que existe Foi feito Por ele Porque ele É Deus João Fez questão De destacar Esse seu evangelho Para não restar Nenhuma dúvida Que Jesus É Deus Vamos continuar Versículos 15 E 16 Aqui Esse estudo É versículo Por versículo Só que esses dois versículos Eles estão Muito interligados Então Eu optei Por deixar junto 15 e 16 Vamos lá Eu sei as tuas obras Que nem és frio Nem quente Oxalá forás frio ou quente Assim porque és morno E não és frio nem quente Vomitar-te-ei Da minha boca O frio É o incrédulo É o ímpio Tá O quente É o homem de Deus É o servo do Senhor E o morno É o que tem o coração dividido Entre Cristo E o mundo Tá É o estado Do tanto faz Ah não faz mal Ah não tem problema Hoje eu não estou a fim de ir para a igreja Eu não vou Hoje eu não quero orar Não quero orar não Lê Bíblia Quando alguém mandar um versículo lá pelo Facebook Eu estou a lida Então está errado Ou você é quente Ou você é frio Porque o frio Jesus está investindo Para ver se torna-se quente Mas o morno irmãos O morno é complicado Jesus Tem ânsia Tá Jesus tem ânsia Por isso Nós devemos Nos apegar ao Senhor Firmemente Para sermos Crentes E quentes Tá Vamos lá Versículo 17 Como dizes Rico sou E estou enriquecido E de nada tenho falta E não sabes Que és um desgraçado Miserável Pobre Cego Nú Com quem Jesus está falando Gente Jesus está falando Com o mundo Com ímpios Com irmãos Jesus Está falando Com a igreja Jesus Classificou a igreja De laudiceia Como uma igreja Desgraçada Miserável Uma igreja Pobre espiritualmente Seca E nu Olha É um horror Jesus está falando Com a sua igreja Olha a situação Em que se colocou A igreja De laudiceia Como dizes Rico sou E estou enriquecido E de nada Tenho falta Jesus As outras igrejas Que nós fomos estudando aqui Ele dizia assim Tenho porém Contra ti Para esta Jesus diz Estar com náusea Com ânsia De vômito E o motivo Era a avareza Laudiceia Não como ir A igreja Era a avareza A igreja Estava preocupada Com riquezas Com dinheiro De ter status Sabe Então eles estavam Muito preocupados De demonstrar Que eles tinham Ouro e tinham prata E o depositar O coração no dinheiro É o acreditar Que o crente Abençoado É aquele que tem dinheiro Tá E como tem gente Ainda assim Em nossos dias Irmãos Laudiceia Ainda não fechou Tem muitas igrejas De Laudiceia Em nossos dias Se apega ao dinheiro Igreja Vindo ao clube Tá bom É quadra de futebol Olha o investimento Da igreja Quadra de futebol Octógrafo De MMA Pista Para andar de skate Tal É Churrasqueira Então as pessoas Estão mesmo na carne A preocupação É o poder É o Estado É ter dinheiro É oferecer Coisas materiais Para o povo E como é que Jesus Trata uma igreja Como essa Desgraçado Pobre Cego Nú Porque vocês Não estão fazendo A vontade do Senhor Vocês perderam a direção Perderam o foco Isso não é igreja Laudiceia Era uma cidade muito rica E isso acabou Por contaminar a igreja Pois não sabia lidar Com a fartura Irmãos Se Deus te der fartura Tem que aprender A lidar com ela Não é apenas Eu jogar no lixo Não é isso Mas é saber ajudar Que precisa ser ajudado É não se apegar A fartura É ajudar a obra de Deus Ajudar os pobres Não se apegue ao dinheiro 1 Timóteo Capítulo 6 Versículo 10 Porque o amor ao dinheiro É a raiz De toda espécie de males E nessa conquista Alguns Se desviaram da fé E se traspassaram A si mesmos Com muitas dores Irmãos Só pode se desviar da fé Quem tinha a fé salvífica em si Alguns dizem É impossível Se desviar da fé É impossível Perder a salvação Isso não existe O texto aqui é claro Timóteo 6,10 Olhe bem Paulo escreveu isso Por causa do dinheiro Que é a raiz De todas as espécies de males Nessa cobiça Alguns Alguns quem? Crentes Cristãos Salvos Alguns Se desviaram da fé Eles estavam na fé Eles viviam a fé em Cristo Mas se desviaram Por causa do dinheiro Por causa de bens materiais Tem gente que se desvia Por causa de mulher Por causa de poder E tem gente que se desvia Por causa de dinheiro Aí o texto continua E não sabes que és um desgraçado E miserável E pobre E cego E nu Esta passagem nos faz entender Que muitos ainda hoje Estão vivendo É... Um pseudo-cristianismo Pois acham que o verdadeiro crente É o que tem em conta gorda Do banco Esquecendo-se que como está escrito Em Mateus 19,24 Mateus 19,24 É mais fácil Um cabelo passar pelo fundo De uma agulha Do que um rico Entrar no reino de Deus Pastor Então os ricos Quem tem dinheiro Entram para o inferno Não Não foi isso que Jesus falou Jesus apenas falou Que é difícil Um rico entrar no céu Mas não falou que é impossível Mas por que é difícil Um rico entrar no céu Porque geralmente As pessoas que são ricas Elas colocaram o seu coração Nas coisas materiais Para se tornarem ricas Ou mesmo se herdaram Essa fortuna de alguém Elas se apegaram tanto àquilo Que acham que não precisa de Deus Estou doente? Eu tenho um belíssimo plano de saúde? Preciso viajar? Missões para quê? Para nenhum tempo de missão não Eu vou viajar Eu vou para a Itália Para os Estados Unidos Eu vou para o Egito Então as pessoas Estão muito preocupadas Com as coisas aqui da terra E isso é muito errado É muito errado viver assim Se Deus te deu alguma coisa Use isso para a glória dEle Não se apegue a isso Seja agradecido a Ele Por aquilo que Ele te deu E use para abençoar a vida das pessoas Não se apegue a dEle Versículo 18 Aconselho-te Que de mim Compris ouro provado do fogo Para que te enriqueças E roupas brancas Para que te vistas E não apareça a vergonha da tua nudez E que unjas os teus olhos No colírio Para que vejas Vamos lá Aconselho-te Que de mim Compris ouro provado do fogo Para que te enriqueças Ouro provado do fogo É um ouro puro É um ouro de maior valor É aquele ouro que é retirado à mistura Quem o tem Não o troca por nada De quem não tem Paga a qualquer preço para dEle Então o que é esse ouro puro O reino de Deus É uma vida de comunhão com Deus Tá bom? Quem o tem É rico de verdade Esses são os ricos Continuando E vestidos brancos Para que te vistas E não apareça a vergonha da tua nudez Nudez Neste contexto Representa Os escândalos De uma vida Que se diz Pertencer a Deus Mas na verdade Suas más obras O denunciam O pecado Está à mostra Mas não o percebe Tá bom? Então o branco das vestes Representa a santidade Que vai cumprir Essa nudez Que vai estivar Que vai extinguir Essa nudez Tá? Que é essa vergonha Que o pecado nos causa na vida Vamos lá Encerrando este versículo E que unjas os teus olhos Como colírio Para que vejas Muitos estão limitados Nesta vida Somente enxergam Os valores materiais Até mesmo Grande parte De suas orações São buscas De valores materiais Jesus quer curar Esta Segueira espiritual Quem precisa de oração? Pastor Eu preciso O que foi? Ah o senhor Me apriu uma porta De emprego Me resolveu Um problema financeiro Legal Quem precisa de oração? Pastor eu preciso O que foi? Não Estou com problema Minha cabeça Doendo Eu não tenho Estou com enxagrego Muito forte Preciso de cura Bacana Vamos orar Quem precisa de oração? Ah eu Pastor eu preciso De mudar de casa Minha casa é muito antiga Eu queria parar De uma casa melhor Amém Sabe? Eu não ouço Ninguém me dizendo Pastor Eu quero que Deus Aumente a minha fé Pastor eu quero santificar A minha vida Pastor eu quero me libertar De pensamentos ruins Que me distanciem de Deus Eu não vejo Ninguém pedindo Estou com a oração Nós precisamos Aprender com Jesus Cristo Qual é O verdadeiro valor Da vida O que realmente Importa para nós E em especial Para Deus Para que vivamos Precisamos de colírio Para que os nossos olhos Tenham as suas escamas Retiradas E possamos enxergar Que o que mais importa É a glória de Deus Em nossas vidas Tenha certeza disso Vamos continuar Versículo 19 Eu repreendo e castigo A todos quantos amo Se põe celoso E arrepende-te Eu repreendo e castigo A todos quantos amo Apesar de Todos esses erros Apontados pelo Senhor Com relação A igreja de Laodiceia Ele afirma Que os ama E que portanto Iria arrepender e castigar Se não lhe dessem atenção Se não lhe dessem atenção E não se arrependessem Olha aqui Jesus maravilhoso Chamou a igreja De desgraçada De cego De pobre De nu Olha os adjetivos Que Jesus deu Àquela igreja Desgraçados Cegos Pobres Nu Ele já poderia Executar o juízo Destruir a igreja Mas não O que ele falou Eu castigo e repreendo Aquele que Aqui eu amo Por favor Sejam zelosos Se arrependam O que ele está fazendo Aqui em Jesus Ele está dando Má oportunidade Para a igreja Apesar de Todos os maus adjetivos Ele ainda está Querendo investir Naquela igreja Muitas vezes Somos imediatistas Vemos alguém Errando Pegando A gente já quer logo Imputar o juízo Na vida da pessoa A gente quer logo Praticar o juízo A gente quer Excluir Jesus não Ele é paciente Ele aguarda O arrependimento Ele aguarda Que a igreja Seja zelosa Se arrependa Ele diz assim Ser põe zeloso Ser zeloso Significa levar A sério Seus conselhos Levem a sério Que eu estou falando É a receita Para não ser Me castigados Se a gente levar A sério O que Jesus está falando A gente não vai ser Me castigado Lembra os hebreus Capítulo 12 Versículos 6 e 8 Porque o Senhor Corrige o que ama E açoita A qualquer que recebe Por filho Se suportais a correção Deus nos trata Como filhos Porque Que filho há A quem o pai Não corrija Então tem que suportar A correção Para sermos tratados Como filhos Se você não quer perder A filiação Suporte a correção Do Senhor Se o Senhor está te corrigindo É senão que Ele te ama Está investindo na tua vida Eu não sou perfeito Você não é perfeito Nós precisamos de correção E às vezes castigo Às vezes castigo Para não sermos Ponderados Então seja Seja zeloso Seja zeloso Ou seja Dê atenção O que o Senhor está falando Nesta noite Vamos continuar Versículo 20 Eis que estou a porta E bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E convenciarei E ele comigo Observe irmãos O quão grande É o amor de Deus Jesus Não está falando Com Filadélfia Ele está falando Com Laodiceia A igreja morna Perível Jesus Não está sentenciando Laodiceia A morte Como muitos O desejariam Antes Ele está Oferecendo Uma oportunidade De reconciliação Que igreja é essa? Não se esqueçam É igreja desgraçada Céria Pobre Nuno A condição Para a vitória É ela Ouvir a voz E abrir a porta Muitos Acreditam Que Jesus Vai na porta Chuta E arromba E entra Está errado Jesus não arromba A porta Para salvar ninguém Não Ele bate na porta A oportunidade Vem na tua porta E bate Se você ouvir Abra a porta E deixe Jesus Entrar na sua vida Existe sim Uma sinergia Entre Deus e o homem Entre o homem e Deus Jesus Jesus vem e bate na porta É a parte de Deus E a parte do homem É ouvir E abrir essa porta Porque Jesus Não vai arrombar A porta Para entrar Não se acomode No pecado Não se acomode Numa vida De mormidão Se o Senhor Está falando com você Está batendo na porta Do seu coração Saia fora Desse negócio E achar Ah, Jesus Vem Ele força a porta Ele entra E resolve o problema Não é assim Tem a sua parte Ouvir Abrir a porta E Jesus vai entrar E não abre a porta Para ele sair de novo não Feche a porta Para ele entrar Permaneça no Senhor Está bom? Permaneça nele Versículo 21 Vamos lá Ao que vencer Lhe concederei Que se assente comigo No meu trono Assim como eu venci E me assentei Com meu Pai No seu trono O vencedor Se assentará Pertinho de Jesus Vale ou não vale A pena Dar ouvir A palavra do Mestre Irmãos Olha o que Jesus falou Eu venci E me assentei Com meu Pai No seu trono O que significa isso? Que o trono De Deus Do Pai É o trono Em que Jesus Está assentado Gente Jesus É o visível Do Deus invisível Quem está no trono É Jesus Ele falou Eu me assentei Com o trono Do meu Pai Isso é a palavra Livre Para a memória Do capítulo 19 Depois nós vamos entrar nisso Vou chegar nesse assunto Está lá O trono de Deus E do Cordeiro Olha só O trono Ou seja É um só trono Não são três deuses Não tem três tronos É um só trono de Deus E a Bíblia diz O trono de Deus E do Cordeiro Quem é o Cordeiro? Jesus homem Que agora glorificado Se assenta no trono do Pai No trono de Deus E qual é a promessa de Jesus? Olha aqui Ao que vencer Lhe concederei Que se assente comigo No meu trono Isso é brincadeira irmãos? Não Isso é a promessa de Jesus Nós vamos nos assentar No trono de Deus Olha o que Jesus Está prometendo Valorize isso Na sua vida É maravilhoso Servir a esse Deus Servir a Jesus Glória a Deus Para encerrar Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz As igrejas Ou seja Leve Sua mensagem A sério Amém? Então nós estamos Neste momento São 20 horas E 35 minutos Nós estamos Neste momento Encerrando o estudo do Apocalipse Capítulo 3 De 12 a 22 Na próxima quinta-feira Permitindo o Senhor Vamos entrar No capítulo De número 4 Tá? E vocês vão perceber Que Há uma grande mudança Aí Entre o capítulo 3 E o capítulo 4 É coisa maravilhosa Não deixem de participar Conosco Na próxima Quinta-feira E a partir Deste momento Deste momento